Fala pessoal, beleza? Meu nome é Yuri, obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo. Assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não se inscreveu no canal ainda, você se inscreva e se você não deu um joinha no vídeo, dê o joinha no vídeo, porque vai ser muito bom para o vídeo, você vai ajudar o vídeo a ficar melhor, né? Então é isso. Aproveita também, dê uma assistida nos outros vídeos do canal para você entender sobre o que é o canal. O canal é um canal para a gente maluca, tá? A gente doida, velho. Eu sempre falo isso agora nos meus vídeos. Se você não se sente parte do sistema, o teu lugar é aqui, mano. Nesse canal. Se você é louco, maluco, doidão, pirado, é aqui que você tem que estar. Então, se você é desse nível, se inscreve no canal. Se você é normalzinho, o padrão aí, o bonitinho, seu lugar não é aqui, certo? Aqui é a comunidade dos loucos, mano. Só para os loucos, só para os loucos, caretas não... Eu adoro essa música, mano. Bom, então, é o seguinte. Eu fiz 46 anos no dia 26 de julho, que foi ontem, certo? E eu ganhei um presente de uma pessoa que me acha assim, o cara, o foda. Nossa, a Leonina é foda, né, mano? A Leonina é um caralho, os caras, os caras se agem. E o presente foi um jantar no restaurante japonês, no Osaka, que fica no centro comercial de Alphaviri, no Tamboré, Barueri. Aí eu fui, né, meu? E eu sou um cara muito legal, pra caralho, eu sou extrovertido e as pessoas me amam. E aí eu já cheguei, já fiz amizade com os gerentes, com os garçons lá e tal. Os caras me trataram super bem e eu comi pra caralho, velho. Eu comi, puta que pariu, eu falei assim, eu quero... Hoje eu quero morrer comendo nessa porra aqui. E eu comi tudo que eu tinha direito de comer, velho. Eu passei mal, mano, passei mal. Quase que eu tenho uma indigestão, uma congestão, sei lá o que que foi, velho. Mas eu sei que foi muito bom. E eu queria mostrar o vídeo que gravaram lá, mas foi rapidinho também, cantando os parabéns pra mim e tal. E eu prometi pro Rodrigo de Jesus e pro Mendes, que são gerentes lá do Osaka, de Barueri, Alisson Comercial, no Alphaville, que eu ia fazer esse vídeo e ia colocar o vídeo que eles filmaram lá e o presente que eles me deram também, que foi uma puta de uma taça de Nutella. Que cara do céu, pra comer aquilo lá, mano. É muita coisa, você tem que ter um estômago de avestruz, cara, porque é caprichado o bagulho. Parabéns pra você, festa nata querida, muitas felicidades, muitos anos que me dá. Parabéns pra você, festa nata querida, muitas felicidades, muitos anos que me dá. Parabéns pra você, festa nata querida, muitas felicidades, muitos anos que eu sou. Bom, mas aí eu queria falar uma outra coisa, que foi uma coincidência muito grande eu ter ganho esse presente, né, de um jantar no restaurante japonês, porque a família da minha mãe, ela veio de dois lugares, ela veio de Portugal, eu só não sei a cidade, mas a minha avó chamava Maria Pedrina Cabral, ela era descendente direta do Pedro Álvares Cabral, e o meu avô, ele era a Biazar, ou a Biaza, né, ou a Boazar também, é tudo da mesma família ali, e veio da Síria, pro Brasil, aí casou português com sírio, né, meu, aí deu minha família, que é uma família só de maluco, só de doido, que é só uma parte da minha mãe, né, porque se eu contar a história de uma família lá do meu pai, se eu não ficaria mais louco ainda, né. E aí, véi, o que aconteceu? Eu achei uma coincidência estranha, porque eles, a minha mãe era da cidade de Registro, que é a cidade que tem mais japonês na América, no continente americano, e minha mãe cresceu junto com os japoneses, e quando eu era pequenininho, muitas vezes eu saía daqui de São Paulo e ia pra lá, e era só japonês na cidade, cara, se não era japonês, ou era libanês, era sírio, ou era caboclo, né, ou do mato lá, entendeu, descendente de índio e tal. Então eu tive toda essa vivência, né, com os japoneses, e eu conheço uma ou outra palavra em japonês, assim, mas eu entendo muito bem como que você se comporta diante de um japonês original mesmo, vindo do Japão, porque a gente recebeu essa cultura, essa educação. E aí, cara, eu acabei ficando muito feliz mesmo, porque acabou sendo uma homenagem que foi feita pra minha mãe, que era uma pessoa de uma alma maravilhosa, ambientalista, protetora dos animais, e também uma protetora das artes, né. Então nessas fotografias aí que eu tô mostrando pra você, você tá vendo a minha mãe na década de 40, mais ou menos, junto com as colegas dela, todas japonesas, e o Brasil e o Japão tem uma relação global muito próxima, né, porque o Brasil que recebeu os japoneses depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e os japoneses fizeram muito pelo Brasil, cara, eles eram pra cá dispostos a trabalhar, porque ele é um povo muito trabalhador, é um povo honesto, é um povo alegre e feliz, mas também não treta com os japoneses, velho, porque o japonês é o seguinte, ou ele é teu amigo, ou ele não é teu amigo, entendeu? Ou ele gosta de você, ou ele não gosta de você, cara. É uma coisa bem interessante essa característica do japonês, porque ele é verdadeiro, entendeu? Nos sentimentos, é verdadeiro na palavra, é verdadeiro naquilo que ele pensa, e ele não tem falsidade, entendeu? E eu não gosto de japonês, cara, vou ser bem sincero pra você, eu só gosto de japonesa, cara, porque tipo assim, né, meu, eu curto o meu sexo do posto, né, mas eles têm, cada um é cada um, e hoje o Japão é muito diferente do que era 30 anos atrás, né, meu, os velhos morreram, vieram os novos, a cultura mudou, mas as tradições elas permanecem, entendeu? Então eu quero fazer uma homenagem aos japoneses, quero fazer uma homenagem também aos portugueses, e aos libaneses, pra comemorar o meu aniversário, entendeu? Foi ontem, foi super legal, eu amei, muito obrigado a quem me deu esse presente, e aqui eu faço uma recomendação, se você quiser comer uma comida japonesa brasileirada, porque isso é muito importante falar, a comida japonesa do Brasil, ela não é do mesmo tom, né, da comida japonesa original, ela foi adaptada ao sabor, ao paladar do brasileiro, então vai lá no Osaka, no centro comercial de Alphaville, em Barueri, e fala assim pro Rodrigo de Jesus e pro Mendes, fala, meu, eu assisti um vídeo lá no canal do Yuri, a Biasa, e ele falou pra eu vir aqui que vocês vão me dar um presente de boas-vindas, tal, de recomendação do vídeo dele, aqui pra eu vir comer no seu restaurante, fechou? Aí eles vão te dar uma coisa lá, foi o que a gente combinou, que ia ser feito, entendeu? Então, fica aí a minha recomendação no restaurante, é muito bom, tenho certeza que você vai gostar de dar uma passadinha por lá. Teve um cara, uma vez, né, meu, que faz 46 anos de vida, você que é mais jovem do que eu, você pode pensar, porra, você tá velho. Mas tem um cara que é mais velho, ele pode falar, porra, você tá jovem, então tudo depende da perspectiva que você tá olhando isso. Mas aí eu queria falar o seguinte, tem um cara, uma vez, ele foi procurar emprego, certo? Aí na folha de emprego lá, que tinha aquelas fichas que usavam antigamente pra preencher lá, tava escrito assim, não, pra pegar o cara lá, qual a sua experiência pra você tá aqui na nossa empresa querendo uma vaga? Tipo assim, como se a empresa fosse a empresa. Aí o cara pegou e escreveu assim, foi uma experiência, meu, peraí, porra, deixa eu pensar, cara. Ah, lembrei. Olha só, quando eu era criança, eu brincava na areia, eu brincava na terra, eu olhava pro céu e eu via as estrelas, eu via a lua e eu via o sol, e eu andei de bicicleta, e eu senti o vento na cara, e eu brinquei de bolinha de gude, e eu andei de skate, e eu tive namoradas, e eu fiz tantas e tantas e tantas coisas na minha vida. E ele foi descrevendo todas as coisas que ele fez na vida dele, mostrando pra ele qual era, mostrando pra ele, não, mostrando pra entrevistadora lá, pra psicóloga, pro recrutador, o RH da empresa, né, meu, esses caras aí, porque esses caras já tão empregados, né? Então eles não querem ninguém muito melhor do que eles, e também não querem ninguém tão ruim, a ponto de prejudicar a reputação dele que contratou aquele cara tão ruim, né? E nem alguém tão bom que pode tomar o lugar dele, entendeu? Então eles são meio ligeiros nessa parada aí. E mostrou pro cara a experiência de vida dele. Essa virou uma carta, referência, que circulou na internet durante muito tempo, se eu encontrava, vou colocar na descrição do vídeo, dá uma passada lá e dá uma olhada. Quando você atinge os 46 anos, você quer fazer uma festa pra você, você quer gastar a grana que você tem, seja ela qual for, mais com você, entendeu? Ao invés de fazer uma festa pros amigos, quando você é mais novo, você quer que os amigos venham te ver e cantar parabéns pra você e tal. Mas quando você atinge um grau de maturidade, isso daí passa na sua vida. Você fala, não, meu, peraí, a vida é minha, entendeu? O aniversário é meu, e eu vou comemorar aquilo que eu hoje sou, quem eu me tornei, por causa de todas as coisas que eu fiz, de todo o meu passado que eu vivi, de todos os tombos que eu tomei, que todo mundo falou dos tombos que eu tomei, e das vitórias que eu tive, que pouca gente falou e invejou, as vitórias que eu tive, mas invejou em silêncio, né? Porque isso daí podia dar uma treta, etc e tal. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Então, eu fiquei muito feliz, cara, de fazer 46 anos. Eu me sinto super jovem, me sinto uma pessoa boa pra conversar, entendeu? Pra falar sobre vários assuntos. Tem os haters aí, cara, que os caras, é tudo 13, né? Eu nem ligo pros caras, velho, porque os caras ficam me provocando nos comentários, entendeu? Eu acho mó barato isso daí, porque do mesmo jeito que eu sou malucão, doidão, e 13, e chapado, esses caras também são, entendeu? Então é todo mundo no time, cara. Eu nem ligo, eu curto, eu converso com os caras, eu acho mó legal. Se você quiser conversar comigo aí pelos comentários, pode conversar. Tem meu e-mail aí, manda um e-mail também. Bom, enfim, cara. Yuri Abiazacosta, feliz aniversário, meus parabéns, por você ter completado seus 46 anos. Tá, meu? Foi muito da hora, cara. Aos japoneses que estão aí no Japão, muito obrigado por receber os brasileiros, e vocês japoneses que estão aqui no Brasil, cara, muito obrigado por terem vindo pra cá e contribuindo com o que vocês puderem contribuir. E vamos continuar junto, porque somos todos filhos do mesmo Deus, independente da região que a gente mora. No fim, presta atenção no que eu vou te falar, cara. Agora o bagulho é sério. No fim, a gente morre. Então, se você é um cara que você se acha importante, orgulhoso e não sei o que, lembre-se, tiveram muitos caras mais importantes do que você, muito ricos, que eram os reis de antigamente, e que simplesmente hoje ninguém lembra deles, muita gente não sabe nem o nome deles. Então, se você quer ser importante mesmo, cara, faça alguma coisa que seja para o bem da humanidade, descubra alguma cura para alguma doença, não cobre por isso, tá? Doe, porque o que eu vou falar de você no futuro, depois da sua morte, vai depender muito do que você faz em vida, entendeu? Então, eu quis deixar esse vídeo aqui registrado, eu achei muito legal. E muito obrigado, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.